A Saga do Cruzeiro 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 Conseguiu fazer um corte de corpo muito bem, bateu forte e o goleiro não conseguiu segurar. Então 1x0 pra gente agora em cima do Botafogo, 21 minutos de jogo, estamos na frente. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil o seu comentarismo, vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Oh Dodô, passando agora o Simão, viu chegando aqui atrás, essa bola de toque é muito difícil de passar, mas a gente tem que tentar né. Agora o Marquinhos Gabriel pro lançamento, vai Simão, vai Simão, Simão. Ederson, já viu o Marquinhos Gabriel aberto, mandou por cima, popó quase. Ederson de novo, veio aqui o Dodô aberto. Simão, invadiu, vai lançar, atirou a zaga. Descanteio de novo, a gente tá pra cima hein. Marquinhos Gabriel no lançamento, vem, 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 vem. Vai Dedé, deixa ele sair jogando não Dedé. Conseguiu dar um chutão pra frente, fez um bom domínio. Eita, agora o 30 feio. Vai Dodô, boa Dodô. Mandou pro Rafael. Rafael vai abrir pro Dodô. Já viu o Simão aqui pela ponta esquerda. Já viu o Marquinhos Gabriel passando. Mandou pra ele. Vai, 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 chega primeiro. Ao amor de Deus, Marquinhos Gabriel. Aí sofreu a falta, pelo menos. Fez o lançamento pra área. Tem lançamento um pouquinho mais fraco pra chegar pro Dedé. Tira, zaga. Vamos morrer com ela. Toca nela. Deixa eu virar pra cima dele. Boa. Deixa não, deixa. Vai Léo, vai Léo, vai Léo, vai Léo, vai Léo. Boa Léo. Por a Ruela vê o Simão aberto. Mas foi muito forte. Pelo menos tirou a bola do perigo. Lucas Rios. Vai tentar sair jogando com o Luiz Otávio aqui agora. Freelão. Vamos tirar essa bola, gente. Vai, Dedé. Vai pra cima dele. Boa. Tô jogando aqui com o Eresson. Tentou abrir pro Simão, mas tava bem marcado. Vamos, vamos, Simão. Vamos, Simão. Não conseguiu pegar a bola, Simão. A marcação aqui do Ariel Cabral. Boa. Tira, feio. Aí, rapaz. Vai, Eresson. Deixa não, deixa não, deixa não. Deixa não. Vai, vai, vai. Tira, feio. Aí, rapaz. Vai, Simão. Faz o tiro. Consegue. A gente vai ter que recuar o time. Eles tão vindo pra cima, ó. Deixa não, deixa não, deixa não. Tira. E agora, hein? Vai, Simão. Pra cima, Simão. Vai, vem ele. Pela esquerda. Vamos lá, Ariel Cabral disputando a bola. A bola sobrou pro Botafogo agora. Vai, Dedé. Boa. Com calma agora o Ederson. E o Simão muito bem aberto. Aí, ó. Marquinho aí, ó. Tirou. A bola desviou no zagueiro e foi pressionado. Tinha que ter apertado com o LT. Vai, vai, Simão. E ele consegue afastar a pressão. Agora você não viu o Marquinho Gabriel. Rolou pra trás. Agora Dodô. Rolou pro Ederson. Vem, vem alguém. Vem alguém. Boa bola pro Popó. Vai bater. O Draga não deixou o Popó bater. Acabou o juiz. Boa. Fim do primeiro tempo. Pedro Rocha fez um gol. Tamo ganhando. Vamos começar agora o segundo tempo com o time recuado. Vou botar um tracinho azul. Pra gente parar de tomar aquela pressão que a gente tava tomando. Boa bola pro Pedro Rocha. Bolão. Só fazer. Vai, Popó. Hum. Muito forte. Agora o Lizzo Otávio vai tentar sair jogando aqui no meio. Vamos marcar aqui, né? Foi goleada não, filho. Foi só 3x0. Vamos lá. Deixa não. Deixa lançar não. Deixa lançar não. Boa, Ederson. Nosso Deus. Tira feio. Tira feio. Tira feio. Tira feio. Deixa lançar não, Ederson. Isso aí. Pressiona ele. Vai, Dodô. Tira. Boa. Marlon Freitas tentou a metida do gol. Marquinhos Gabriel tá morto também, né? E lá vem o cruzamento. Que isso? Aí não, é? A batida. Gool. Olha isso. Não falo nada, velho. A gente faz tudo, mas se a assistência de inteligência artificial não ajudar, a gente não vai conseguir jogar. Fazer 50 gols pra valer a diferença. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. Botar o David ali pra gente correr, porque o Simon cansou. Tentar agora fazer mais um gol, né? Porque o trem ficou feio. O que aconteceu lá atrás não é normal. Opa, apó. Nossa, por que isso continua correndo, velho? Os caras para. Esperar um pouquinho. Ver se a gente consegue fazer alguma coisa com o time um pouquinho mais recuado. Pra gente não cansar muito o jogador. O jogador já tá tão cansado. Esse pop-off. Prevue, ela apareceu. Já mandou pro Pedro Rocha. É que fica difícil. O cara continua correndo, a gente dominando pra trás. É Pedro Rocha. Inverteu o lado da jogada. Marlon Freitas. Será que ele vai chegar? Bom, Dodô. Aí, agora, 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 agora. Cadê a galera? Tô sozinho, meu jogador. David. Olha o Lassabento. O Lassabento. Vai que dá. Vai, 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 galera. Não dá pra jogar com o time agora, senão. Tem que botar o time pra frente. Os caras não estão querendo jogar, não. O Lassabento. Vamo, 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 vamo. Vamo, é a mesma jogada do primeiro gol. Só que chegou pra lançar. Que isso. Que isso. Vamo, vamo, vamo. Colocou o sangue novo em campo. Vamo, só essa por enquanto. O Lassabento não foi bom. Léo Cabral agora pra Pedro Rocha. Que isso, gente. Eles estão tocando a bola, mas não chegam na área. Ih, que lugar de perder a bola. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Três jogadas em cima dele. E eles não deixam eu pegar a bola. Ó. Nem tá feio, hein. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Pra cima Vai Agora Esse cara não faz gol, aí é difícil Ok, ainda temos alguns minutinhos Tomou a bola na hora certa Marquinhos Gabriel Marquinhos Gabriel Meteu ali pela esquerda A bola pro David O David vai Marquinhos Vai que dá, vai, 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 vai Ih, rapaz, ele conseguiu perder Esse cara não quer ganhar não, velho Esse cara não quer ganhar Vamo, vamo, vamo Eita Tamo quente lá dentro Tem pouco tempo até o final agora, né Se difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa pra marcar Ele vai bater no lateral pra nada Marlon Freitas botou pra correr ele agora mostrou muita qualidade na defesa eu não gosto de me arriscar em palpite primeiro porque eu erro e segundo agora vou ter que mandar todo mundo pra cima pelo amor de de deus né direito não tem como jogar não fim de papo um a um é complicado a gente joga num jogo difícil né um nível difícil e a inteligente especial entrega gol pra nós aí fica complicado estamos aí caímos mais posições estamos na quinta jornada agora vamos jogar contra o Havaí e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto